Salve rapaziada, começando um vídeo novo no canal, diretamente Lobby Funk House Família, no vídeo de hoje, como vocês viram, nós vamos aprender hoje de Thiago Mendes e a Ruivinha no banheiro Então antes de começar o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal Deem dicas de vídeo, comenta bastante aqui, eu quero ver muito comentário Muito, e muito like, vamos bater recorde de like aqui nesse vídeo Certo? Porque como? Cê é louco, Thiago Mendes e a Ruivinha já tem mó química Já rolou uns beijinhos aí pra quem viu os vídeos O negócio já tá um has to fly no has to fly E hoje nós tá como? Nós tá cheio de ódio no coração e vamos prender logo os dois Mano, meu cabelo tá platinado, tá com muita química Mas os dois tem mais química que o meu cabelo platinado Do que o meu também Então, vambora, mano, ele é mandra que ele já tá como, no maior clima com ela Todo mundo pede esse vídeo, todo mundo pede Preso no banheiro, coloca fulano preso no banheiro, coloca o Thiago com tal pessoa no banheiro Então hoje, ele tá sendo preso no banheiro Então, mano, deixa muito o dedo no like Já deixa agora, antes que você esquece de deixar o like no final Vamos esperar um pouquinho, vai lá Vai lá? Thiago, Ruiva Ruiva Chega aí, rapidão Os dois Desponsa Oi Chama a Ruiva e coloca aqui, rapidão Cadê ele? Não sei Vai lá, busca, rapidão Rapidão, mano Não sei Não sei É É É Aquelas paradas lá que não tem uma corção que eu vi já não, né? A gente já tinha resolvido já Eita, quase que eu estou aí a mola do colchão agora Pula assim não, cara, que vai quebrar Mano, usaram o banheiro aqui, tá ligado? Deixa eu coisar aqui Usaram o banheiro aqui E como? Sumiu logo um carregador, mano Carregador E o último lá dá pra vocês Tipo, o último foi o Thiago e o último foi você E a gente queria abrir, mano Nossa Olha o seu Thiago Que frouxo Ave Maria, mano Nossa, mano, ela acabou de cagar Aí você vem aí pra cá Tá ligado? Tá cagando também, mano Nossa, você é louco, mano Nossa Nossa, tá ruim, né? Nossa, Beto Que a tinga foi boa de, mano Sem maldade, mano Nossa Tá ruim Tá ruim de verdade Mas você não viu, não? O carregador, mano Cara, pior que eu não sei Não tava comigo? Tava ali em cima do negócio Cala aí pra vocês verem Pô, dá um pirulito aí, cara Ah, que pirulito? Tem uma, né? Não, mas mano, ó Ó, o meu carregador tá aqui Mas, é, meu celular Quando feitou abriu Eu coloquei pra carregar, hein? Nossa, peitou de novo, mano Tô, Thiago Ai, cadê? Mano, eu vou dar aqui em cima, parça Parça, tava aí, parça Como tava aqui? Ali, ó Não, o último que eu falei tava aqui, ó Não tava Eu usei aqui ainda Aqui tá cedo Vê ali, aonde que tava Sabe aonde que tá essa roupa aí, ó? Não tá aqui, parça Quem que vai trazer carregador aqui, mano? Quer cagar, caga Quer cagar na cara Quer cagar na cara Não, vamos almoçar Depois eu ia dar um salvo aí, vocês Nossa, mal vontade de cagar Eu não vou cagar com isso aqui dentro Tu vai mesmo, meu amor Ai, quer cagar, mas eu peguei o fim Ô, mano Eu já me maquiei Eu tô bolado Meu celular Eu tô bolado Mano, tá vando com a minha mão, hein? Eu já não vou falar mais nada pro Renan Nossa, eu não trouxe nem você Um lá pra falar com esse cara, mano Eu não queria soltar, tipo, aqui Calma, aqui Mãe, não dá pra abrir esse aqui real, tipo Não, não dá Ah, você não tem cunhão, esperta Tá aí Tá com a gilete Não, não tem cunhão Tem cunhão de gilete, né, mãe? É, assim Então eu posso Ah, para, mano Eu vou montar de cagar Mas vai segurar E quando eu cunhão, eu vou cunhão Caraca, nem isso Quer olhar o cabelo, não? É sua Você me joga pela janela Ué, mesmo? Dá pra se jogar pela janela Porque eu vou ficar aqui dentro Nada Não joga A gente é muito ódio Dá pra quebrar uma ferna, mano Não precisa Eu sou uma Andrake Mandrake não ficar preso no banheiro, mano Quem manda ficar preso no banheiro, mano? Quem manda ficar preso no banheiro, mano? Eu sou barulhado com você, mano Ai, minha pressão! A pressão está caindo porque eu estou aqui, né? Não é por causa que está fechado, não Pode ficar suado Queria almoçar, hein? Tá, mas é uma queda de pressão aí Minha companhia, minha pai Eu não acredito, mano Eu não acredito, mano Nossa, não Já Não Esqueci o meu vídeo que você não vai ver hoje Lógico Está mal bom Ele deixa a língua azul Tá azul? Tá azul Vai ficar quietos Ficar com a boca toda azul também Não quer? Vai pegar? Vai pegar vai ficar de frescurinha Eu não sei Vai fechar minha boca azul? Deixa eu ver como é que está Mano, eu só queria cagar Não, queria cagar Olha o vaso aqui Olha o vaso aqui Olha o vaso aqui Olha o vaso aqui Quer que eu limpe a tua bunda também? Vai ser fofo Não, para não Vou colocar a gente quando é intimidade Assim, o que eu faço Amado? A gente já limpe a tua bunda Eu Minha mãe Está vendo como é fofo? Você falou que Aguentar eu caio velho aqui Está vendo como é fofo? Chega a dar um tempo, mano Está limpo, está limpo Vem cá, você cheguei Dá um crime Dá, mas eu estava com maior saudade de você, mano Aham É sério Descoração Você fica olhando para a minha cara agora, não? Sim Sim Você já se maquiou? Não Falta o que? Colocar assim E passar alguma coisa no... O prendedor Ou sei lá Será que esse cara vai demorar? Se esse cara não for demorar... Eu consegue! Eu consegue! Você vai ficar logo aí olhando Se ele quiser tomar isso Você está em porta-vento Você está em porta-vento? Tudo bem Estou em porta-vento? E aí É louco. Hã? Fui? Nada. Hã? Como é que eu tiro a minha mão? Eu tenho que ser melhor. Ah, eu tenho que ser a saia. Eu quero tirar meu... Nossa, tomara que os caras demorem lá umas 3 horas. Que os caras deixem a gente aqui. Vou dar a câmera. Ai, vamos melhor! Nossa! Vão ficar segurando vela aqui, tá ligado? Vamos ver o que eles falaram. Tem como você... Gusta lá no shampoo, não sabe? Toalha? Você pensa em tomar banho e não pensa em como vai se ficar? Eu nem sabia que ia tomar um banho agora. Tem demolho todo o meu cabelo que eu lavei hoje. Demolhar mais um pouco. Só tem louco nessa house, mano. Só tem louco. Deixar a porta aberta porque vai que acontece algum marco mesmo aqui, né mano? É louco aí, família. Mano... E a pessoa fica algemada comigo. Fica preto no banheiro. Mas nunca chega. Bateu a carência. No começo do vídeo ele falou... Nada a ver esse bagulho de dia dos namorados no final. Qual carência, mano? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu não esperava que eles iam estar tomando banho. Deixa o like. Se esqueceu no começo eu já deixei agora. O dedo no like. Diretamente! Love Funk House! Ae! Diretamente! Love Funk House! Falou! Busca lá o shampoo! Não! Não!